Pessoal, muita atenção pra isto. Em movimento não muito comum, o MPF pede que o inquérito das joias sauditas recebidas pelo governo Bolsonaro passe a tramitar no STF. O Ministério Público Federal de São Paulo pediu à Justiça que o inquérito sobre as joias sauditas recebidas pelo governo Bolsonaro passe a tramitar no Supremo Tribunal Federal sobre o comando do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, a investigação tramita na Justiça Federal em São Paulo. O pedido foi feito na última sexta-feira 11 pelo MPF no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em operação sobre suposta venda ilegal no exterior de presentes oficiais recebidos por Bolsonaro. Os mandados dessa operação da PF foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes em outro inquérito, o que apura a atuação de uma suposta milícia digital para desestabilizar a democracia. Então, no pedido feito à Justiça, o MPF de São Paulo afirmou que o caso sob investigação tem conexão com os fatos em análise no STF. Não há prazo para a Justiça se manifestar sobre o pedido. Então, pessoal, MPF pede que o inquérito das joias sauditas recebidas pelo governo Bolsonaro passe a tramitar no STF. Não há prazo para a Justiça. Não há prazo para a Justiça, o que é a Justiça se manifestar? Obrigado.